Shalom igreja, chamo-me Anarita Muzes Matimbe. Eu vim agradecer ao Deus do apóstolo Honório Kutani. O apóstolo Honório, semana passada, no domingo, profetizou-me o emprego e vitória no tribunal. Na semana a seguir, na quarta-feira, eu fui meter o currículo numa loja. No mesmo dia, ligaram-me para eu comparecer no dia seguinte e hoje estou a trabalhar. E hoje consegui registrar meus filhos, graças a Deus, do apóstolo Honório Kutani. Muito obrigada.